A campanha de vacinação contra a brucellose é realizada em duas etapas por ano. A primeira acontece a partir do dia 1º de janeiro até 30 de junho e a segunda de 1º de julho a 31 de dezembro. O objetivo da campanha é a vacinação de bovinos e bubalinos, fêmeas de 3 até 8 meses. A campanha de brucellose é dividida em duas etapas, sendo elas semestrais. Uma inicia-se de 1º de janeiro e vai a 30 de junho, e posteriormente mais 10 dias para comunicação, e a outra inicia-se em 1º de julho e vai a 31 de dezembro, e mais 10 dias para comunicar. Onde o produtor deve vacinar todas as fêmeas entre 3 e 8 meses dentro da etapa. Então, por exemplo, o produtor que tem uma fêmea que está com 3 meses agora em dezembro, ele é obrigado a vacinar ela agora. Ele não pode pegar e deixar para vacinar ela no outro semestre, apesar de ela ainda estar dentro dos 8 meses. Ele fez 3 meses e ele é obrigado a vacinar esses animais. São vacinadas apenas as fêmeas, bovinas e bubalinas, de 3 a 8 meses. Apenas fêmeas, bovinas e bubalinas. De acordo com o médico veterinário de Confresa, Rafael Vinícius, da mesma forma da afitosa, após a vacinação contra a brucellose, o produtor deve realizar a comunicação do rebanho junto ao INDEA. Isso após a vacinação, que deve ser feito pelo veterinário ou um vacinador habilitado pelo médico veterinário, o produtor vai trazer o atestado emitido pelo veterinário junto ao INDEA. E nesse atestado vem todos os dados de quantos animais foram vacinados, onde foi comprado essas doses, quem foi o vacinador. Todos os dados vêm no atestado emitido pelo médico veterinário. Ainda em entrevista, Rafael falou quais as consequências para o produtor que não realizar a vacinação, pois gera multas e bloqueio da ficha. A não vacinação, assim como a febre aftosa, gera multa pecuniária de 2,25 pf e o bloqueio da ficha. O produtor, enquanto não apresentar um atestado de brucellose, não consegue emitir nenhuma guia de trânsito animal. Fica impedido de movimentação dos animais. A brucellose gera problemas econômicos e é uma doença considerada zoonose, ou seja, o ser humano também pode ser contaminado. A brucellose gera dois principais problemas. Um econômico, da propriedade, porque a brucellose é uma doença que causa aborto nas fêmeas. E a questão sanitária é da própria população, porque ela é uma zoonose, ela passa do bovino para o humano, provocando doenças tanto em homens e mulheres. E ela é uma doença de um caráter contagioso bem elevado. As principais formas de contaminação é por secreções fetais, o consumo de produtos contaminados e no ato da vacinação. A contaminação pode se dar do contato das secreções fetais e vaginais do bovino, diretamente do ser humano, e também através do consumo de produtos in natura de animais contaminados, como leite, queijo, a carne de animais contaminados também são fontes de contaminação para o ser humano. Rafael Vinícius ainda pontuou a grande importância da vacinação contra a brucellose para não trazer problemas futuros. Exatamente, tanto o fato de imunizar os animais para que ele tenha uma segurança sanitária da sua família e de todos os outros, bem como no momento de vacinar, procurar sempre alguém que seja capacitado para vacinar, porque o próprio fato de um erro vacinal, os animais não vão estar vacinados corretamente e ele ainda pode estar se contaminando no momento de fazer essa vacina.